Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Lu e eu tô aqui pra falar de uma novidade muito legal. Pra quem acompanha meu trabalho, eu sou criadora de conteúdo de RPG, mas mais do que isso, nos últimos dois anos, eu tenho tentado me consolidar enquanto autora de RPG também. É uma área que eu me interesso muito e é uma área que eu tenho cada vez dado mais passos pra conseguir me aprofundar nisso e fazer algo que eu realmente sinto orgulho. Por mais que eu tenha feito materiais de D&D antes, como itens, monstros e afins, meio que tudo começou a se consolidar com Solaria e eu vi ali a vontade de eu fazer cada vez mais coisa e estudar cada vez mais essa área. O tempo foi passando, Solaria tá escrito, a gente tá trabalhando as metas estendidas e nesse ano de 2023 eu escrevi um sistema de bolso por mês também. Então, principalmente esse ano, eu pratiquei muita coisa. E não só isso, eu também estudei muita coisa, sabe? Eu fiz cursos, eu vi por livros e eu fui meio que na medida do possível mesclando isso tudo enquanto eu tava fazendo faculdade e mais um monte de coisa. Dito isso, é por eu gostar de fazer isso e de estudar game design e também por gostar de muito que eu tô fazendo aqui no nicho do RPG que eu criei o Papo de Jogo. O Papo de Jogo é um evento pra falar sobre game design. Esse evento, ele tem um formato meio acadêmico, no sentido de que eu vou ficar ali um tempo falando e apresentando várias coisas pra vocês e depois vai ter uma meia hora de conversas e dúvidas que inclusive quem vai tá moderando o chat é a Alice Priestley. Mas uma grande questão é que o Papo de Jogo, apesar desse formato, ele não é feito pra ser uma aula de game design. Ele não tem o nome de palestra, de simpósio e afim, sabe? O nome dele é Papo de Jogo porque ele envolve também um caráter informal, eu não tô trazendo verdades. Uma das grandes questões desse evento é que enquanto eu estudava e praticava game design, eu li várias coisas de fato. Mas apesar de ter conteúdo sobre game design, quando a gente vai pegar o nicho RPG e português, isso vai ficando cada vez mais escasso. Então eu estudei esse game design de jogos eletrônicos, por exemplo, e fui pegando coisas que foram sendo úteis pro RPG. Assim como aos poucos eu ia consumindo o conteúdo dos inglês e ia anotando esses um monte de conhecimento, sabe? Então o Papo de Jogo é pra facilitar o seu caminho no game design. Por mais que a gente tenha alguns games designers aqui no Brasil, a gente não tem muita gente falando disso de uma forma acessível, comunicando isso. E o Papo de Jogo é isso, eu quero sentar e eu quero conversar sobre várias coisas com vocês. Eu quero pegar um pouco do que eu aprendi, do que eu acho útil e te ajudar a iniciar essa jornada. A partir desse momento, com esse vídeo indo ao ar, o evento vai estar com a data divulgada, que é dia 13 de janeiro de 2024, às 3 da tarde. Eu vou pedir pra Lia colocar aqui na tela os tópicos que eu vou abordar no evento e todos esses detalhes também estarão lá no Simpla. E é muito importante dizer isso, porque é lá que você vai conseguir o seu ingresso pra você participar do evento, porque ele não vai ser uma live. Na verdade, ele vai ser off-stream, ele vai acontecer lá no meu servidor do Discord e vamos ter os ingressos, 47 ingressos, pra você ali pegar o seu cargo bonitinho e participar. Inclusive, o material que eu vou falar no evento vai ser disponibilizado pras pessoas que participaram dele. E eu já aviso que essa é a primeira edição porque eu estou planejando outras. Os assuntos dessa, eles são mais gerais pra gente pegar alguns conceitos, mas eu quero fazer outras edições ainda off-stream um pouco mais voltadas a certos tópicos. E eu também tô pensando em chamar pessoas, fazer um evento um pouco maior algumas vezes e aí fazer em live. Mas é isso, eu primeiro quero ver como é que essa primeira recepção de vocês vai ser, se vai ser um evento legal, se vocês vão curtir e a partir daí a gente vai ajustando as coisas. Dúvidas e comentários vocês podem deixar aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em responder vocês. Eu tava muito, muito empolgada pra falar disso com vocês, enfim. Espero que vocês gostem e até a próxima!